Olá, bonitos! Hoje eu vim falar sobre música, música ruim, que gruda na cabeça, ruim. Mas eu sou do tipo de pessoa que gosta de música agitada, animada, pra cima, e eu não estou falando de axé. Eu detesto, odeio, não tem uma possibilidade de eu gostar de sertanejo. Se você gosta, ok, cada um com seu mau gosto, só que não me obriga a ouvir as músicas que eu não gosto. Normalmente, as músicas que mais grudam na tua cabeça são músicas que você não gosta. Só que o problema é que essas músicas me perseguem. Uma vez eu trabalhei numa agência de design e a minha sala ficava do lado da produção. E os caras da produção escutavam as rádios de sertanejo, que deixavam o negócio no talo. Sabe qual é o problema de quem escuta sertanejo? Achar que os outros são obrigados a ouvir e gostar. E aí ficava aquela coisa no meu ouvido o dia inteiro. Que absurdo, era muito chato aquilo. E aí eu saia do trabalho e a música ficava na minha cabeça. Eu não aguento mais, para. Quando eu finalmente saí desse meu emprego que estava com essas músicas ruins, pensei não vou mais escutar essa música, graças a Deus fui demitida. Aí a minha vizinha também foi demitida. E a minha vizinha escutava a mesma merda de rádio. Eu não aguento mais, para. Se ela não está dentro da minha cabeça, ela está do lado de fora. Porque eu nunca vi quanto menor a cidade, maior o som do carro das pessoas que moram dentro dela. Porque nunca vi um lugar com tanta música alta e ruim. Você já viu alguém escutando música alta boa? Não tem, cara. Não tem. Eu sinceramente acho meio complicado falar desse assunto, na verdade. Porque se tem uma coisa que as pessoas se ofendem, é com estilo musical. E provavelmente as pessoas que escutam o sertanejo estão tipo Ai, que absurdo isso. E as que gostam de uma coisa mais alternativa estão tipo É, isso mesmo. Maior a caixa de som, menor o cérebro. O negócio é você ter o teu gosto musical, a tua opinião sobre o que é bom e o que é ruim. Mas respeitar a opinião dos outros, porra. Se você gosta de música eletrônica, não é por isso que você tem que colocar um som no teu carro E sair aí espalhando como se todo mundo tivesse que ouvir isso E você que está dentro do carro provavelmente não está escutando a música Está escutando só um E a pessoa de fora está tipo Puta que eu pariu, caralho! Ninguém é obrigado a compartilhar esse teu mau gosto não, querido. Existe fone de ouvido pra quê? Então meu conselho é o quê? Fone de ouvido faz bem Faz as músicas não entrarem na mente das pessoas E não infernizar elas o dia inteiro Se você sofre de alguém que fica escutando música ruim do teu lado o dia inteiro E não sabe o que fazer, deixa aí nos comentários Aliás, se você souber alguma solução Pra acabar com o rádio da minha vizinha Deixa aí nos comentários também Você vai me ajudar a parar um caralho Aqui estão as minhas redes sociais Os vídeos da semana passada E é isso, um beijo pra vocês Seus lindos